E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, tá na hora de responder as perguntas que vocês mandaram na hashtag Pergunte ao Mago, que é o quadro que eu iniciei aqui no canal, respondendo as perguntas de vocês. Então, no último vídeo, algumas pessoas... No último vídeo, vocês me mandaram algumas perguntas, eu selecionei aqui as melhores, as que tiveram mais like. E já vou falando logo, galera, deixa o like no vídeo, porque vai ter mais ainda Pergunte ao Mago. E deixa a sua pergunta aqui para o próximo vídeo, nos comentários aqui, beleza galera? Então vamos lá para a primeira pergunta, que é do Eduardo Duarte. Ele mandou aqui, ó, hashtag Pergunte ao Mago, né? Você vai se dedicar só ao YouTube ou ainda vai trabalhar fora? Bom, essa é uma pergunta que muita gente ficou em dúvida, né? Quando eu falei que eu saí do trabalho e tal, tudo. Cara, o YouTube não paga as contas assim, tipo, full contas, tá ligado? Não paga todas as suas contas. Você tem que, com certeza, um canal com 30 mil inscritos que nem o meu, eu preciso ainda fazer outras coisas. Então eu trabalho com outras, em outros setores, por exemplo, manutenção de computador, essas coisas assim, dou aula de informática por fora, pra aulas particulares e tudo mais. Então, gente, fica tranquilo, fica suave, porque, né, eu não tô fazendo só YouTube, tá? Relaxa aí. E vamos para a próxima pergunta aqui, da Loren... Como é? Próxima pergunta aqui, do Lorenimba Play. Eu acho que é isso, né? Primeiramente, salve pra você, cara. E ele botou aqui, ó. Como foi sentir a fúria do osso do Mr. Bonney? Mas de que fúria que você tá falando, cara? Não teve fúria nenhuma. Não tô sabendo de fúria nenhuma, cara. Não tô sabendo disso. Fúria? Nada a ver. Nossa, mano. Todo mundo já ficou sabendo, mano. Esse Mr. Bonney me paga, mano. Esse Bonney me paga, cara. Ah, me paga. Seguindo aqui com as perguntas, tem o GamerNet. Você tem namorado? Claro. Sérgio Duarte. Agora, a pergunta aqui, ó. Do Caixa de Remédio. Caixa de Remédio, cara. Olha o nick desse... Mano, isso é nick de pessoa, cara. Não é, mano? Ó. Pergunte ao mago. Se o Makoa Vulcânico montar o cavalo de gelo, o cavalo derrete antes de chegar no ponto? Tá aí uma boa questão, cara. É verdade. Ele botou aqui, hashtag, gol 40k. É isso aí, galera. Gol 40k, mano. Tamo chegando, hein? Vamos chegar. 40 mil, moleque. E, cara, assim, né... Derrete? Não sei, mano. Acho que derrete, hein? Não sei. Cara, olha o nick do cara. O cara teve muita preguiça de fazer o nick dessa... Esse ser humano aqui. Esse ser humaninho. Teve muita preguiça aqui. Ele botou só o G. O nick dele é G. G, né? Então, vamos lá. Pergunte ao mago. Se o Naruto cria clones dele mesmo e depois matar ele, ele vai ser homicida? Não, isso vai ser homicídio ou suicídio, no caso, né? Se o Naruto matar o clone dele mesmo, vai ser suicídio ou homicídio, né? Porque se ele matar o clone, vai ser... É... Ele mesmo é o clone, né? Então, se ele matar o clone, ele vai ser suicídio, cara. Né? Ou não? Porque ele tá matando outra pessoa. O clone não é a mesma pessoa. Ou é a mesma pessoa? Tipo, gêmeos? É, né? Gêmeos. Você é de outro planeta? É. Você bebe cachaça? Só no fumador. Pergunta agora do Patrick Alves. Meijo, qual você prefere? Loira, morena ou ruiva? Manda salve. Salve, Patrick. E, cara, por que vocês mandam essas perguntas difíceis assim, mano? Eu gosto de mulher. Qualquer tipo. Loira, morena, careca, cabeluda, rei capitão, soldado... Não. Nossa, mano. A quem eu tô querendo enganar, cara? Eu gosto de loira, cara. Negando sou bosta de loira, cara. Pergunta aqui é do Mewtwo320. Pergunte ao mago. É... Você já esfaqueou alguém e bebeu sangue e o suor em uma taça de ouro? E depois jogou o corpo no meio de um ritual satânico? E sem querer caiu no meio do ritual e teve um encontro com um demônio ao lado do corpo? Que você matou? Daí o capeta te mandou pro céu, mas depois o céu te mandou pra terra? E nasceu o Meiji, filho da... Pra cacete? É... Então, né, gente? Já volto. Você bebeu vinagre, meu filho? Você tá louco? Você tá bem doido? E falando nisso, vinagre... Será que vinagre tem gosto bom, cara? Vamos tentar beber esse vinagre. É vinagre mesmo. Tipo, olha o cheiro do vinagre. Ó, ó, é vinagre, cara. Fazendo até marca aqui, ó. Vinagre de álcool. Vinagre de álcool. Será que tem gosto bom esse negócio aqui? Vamos tentar tomar. Aff, velho! Tá louco? Que gosto... É... Então... Vinagre não, tá? Pedro Rios. É... Qual o seu mapa preferido do Paladis e qual você mais odeia, né? Cara, assim, o que eu mais odeio não tem. O que eu menos gosto, assim, o que eu menos acho interessante é o mapa da Guarda Gélida lá. É o que eu acho menos interessante, assim, tipo... Tá ligado? Tipo, não tô ligando muito se eu jogar nele ou não. Não faz diferença. Mas não tem um mapa que eu odeio. Mas o mapa que eu gosto é aquele mapa lá do Rucos, que saiu por último. Que tem o Rucos, tem as... É... Tem aquela lava. Esqueci o nome do mapa, cara. Mas tem a... A cachoeira de lava lá. O rio de lava. Tem o Fidespina lá. Vocês tão ligado, né? Vocês sabem. Então é esse o mapa que eu mais gosto de jogar. Próxima pergunta aqui do Gabriel Crisóstomo. Crisóstomo... É isso? É Crisóstomo? 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 Dois mil anos depois. Crisóstomo? Crisóstomo? Não sei. Pergunte ao mago. Por que seu nick é Exterminadora? Bom, essa é uma pergunta bem persistente aqui no canal. Rola um mistério muito grande aqui. Por que que meu nome é Exterminadora? E tá, gente. Hoje vai ser o dia que eu vou revelar pra vocês. Por que, finalmente, meu nome no jogo é Exterminadora, tá? Todo mundo deveria saber que meu nome é Exterminadora porque eu...